No ginásio do Clube de Regatas, o Charles do Broncos vai ficar no córnea do Beirute e o Feijão no córnea do Frazato. São dois atletas do UFC que a gente viu. O Charles do Broncos, não se engane, magrinho, aquele óculos fundo de garrafa ali, mas é mais um grande nome nacional aí no UFC, uma fera brabíssima que representa o nosso país no maior evento de MMA do planeta. E o Feijão, aí veterano, que bom que esses atletas estão, esses grandes nomes, esses grandes artistas marciais estão aí abrilhantando ainda mais o Premium Fight e que bom que você também está abrilhantando aí com a sua companhia, com a sua presença, com a sua audiência em todo o Brasil aqui na tela do Sport TV Combate a Dobradinha e Campinha. Vamos lá, vamos para a sétima luta, num total de nove lutas previstas para o Premium Fight número 3. Está aí o Bruno Frazato, Luciano Andrade. Essa luta, Rod, está mais para esse aí, para o Bruno Frazato, que é um ótimo lutador de Jiu-Jitsu com várias conquistas no currículo e que, a meu ver, deve conseguir impor o seu jogo de luta agarrada, de luta corpo a corpo no solo e chegar à vitória, possivelmente, com uma finalização. Está ali cumprimentando seus companheiros de equipe, você viu ali o Everaldo Pempo, o Feijão, está aí a galera toda da Tino Vieira ali, o Eric Silva. Se depender, se depender do corner ali, do time todo da Tino Vieira ali, o time de peso da Tino Vieira, o Bruno Frazato entra com moral aí para esse combate, para esse duelo entre Brunos na oitava luta do Premium Fight número 3. E não esqueça, em dezembro, a grande revanche Anderson Silva, Chris Weidman, ao vivo, só no Canal Combate. Assine já! Você que nos acompanha pelo Sport TV, entre em contato com a sua operadora somente no Canal Combate. Assine o Canal Combate, só no Combate. Você confere a revanche e, olha, eu tenho certeza que o mundo inteiro vai ficar de olho nessa luta. E é lógico que você não vai perder quem ainda não é assinante do Canal Combate. Juntos essa imensa família do MMA que não para de crescer no mundo inteiro. E não perca com exclusividade só no Canal Combate, UFC 168, a revanche Anderson Silva e Chris Weidman. Será que o Chris Weidman vence de novo o Anderson? Será que ele vai chocar novamente o planeta, assim como ele fez no UFC 162 em julho? Ou será que o Anderson consegue a vitória e traz o cinturão de volta para o Brasil? Qual é a sua expectativa? O que você acha que vai acontecer? Participe, interaja conosco nas redes sociais, mande aí sua mensagem. E a gente quer saber qual é a sua opinião. Vai apostar em quem, amigo, do Sport TV Combate? Vai apostar no Anderson ou vai apostar no Chris Weidman? Enfim, essa luta você só vai assistir no Canal Combate. Está aí o Bruno Tavares Beiruti na tela do Sport TV Combate. Vai passar na Blitz na entrada do Canal. Não vai ser checada ali, está tudo certo. Protetor, o bocal, o Coquilha vai receber ali a vaselina no rosto. E, se Deus quiser, vai estar liberado para enfrentar o Bruno Frazato na penúltima luta do Premium Fight número 3. Luciano Andrade, vamos falar um pouquinho mais do Bruno Beiruti. É o azarão que tem uma estratégia bem clara para esse duelo. Evitar a luta de chão. O Bruno Frazato é muito bom na luta corpo a corpo, na luta agarrada. Então, ele tem que tentar manter a luta em pé o maior tempo possível para ganhar na base da trocação, buscar um nocaute. Agora, se for para o chão, que seja por cima, que aí ele vai poder trabalhar o ground and pound. Ou seja, ficar ali por cima, golpeando, marretando o adversário. Tentar trocar posições com o Bruno, definitivamente, não seria um bom negócio. E o Brasileirão está na reta final. E só no Premiere você assiste a todos os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Assine já e acompanhe o seu time com exclusividade o ano todo. Na TV e também na web. Acesse PremiereFC.com Rods. Prossiga, Anselmo. Antônio Rodrigo Minotauro já está ali no córner do Bruno Frazato. O Bruno Frazato, que é o professor de Jiu-Jitsu do Minotauro. Olha só que interessante. Minotauro já está ali fazendo parte do córner do Bruno Frazato. Anselmo Caparica. Portanto, o Minotauro é um reforço de peso para o córner do Bruno Frazato, que tem 28 anos. 65, 700. 1,70. Tem um atleta da Team Nogueira contra 25 anos do Bruno Beirute. 65, 700. 1,80. Tem um atleta da Bronx Gold Team. É um duelo entre Brunos agora no Premium Fight número 3. Vamos lá. Vamos para o centro do octógono. E vamos para o anúncio oficial dos dois atletas que farão a penúltima luta desta edição do Premium Fight. Você acompanhando aqui no Sport TV Combate. Aí o Minotauro marcando ali em cima, durinho ali em cima do lance. A chegada do Minotauro aí, o Anselmo Caparica está ligado, trazendo para a gente todos os detalhes do Premium Fight. 5 vitórias. 1,70 de altura. Pesou 65, 450 gramas. 29 anos de idade. Bruno Frazato. E no córner vermelho. Ele que é da cidade do Guarujá. Equipe Bronx Gold Team. Possui em seu cartel 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate. 1,80 de altura. Pesou 65, 900 gramas. 25 anos de idade. Bruno Tavares Beirute. Senhoras e senhores, o árbitro central deste combate é Marcelo Marco Antônio. Aí o Marcelo Marco Antônio, responsável pela condução da penúltima luta. Chamou ali os dois Brunos, o Frazato e o Beirute. Aí para você sentir um pouquinho do clima ali dentro do decágono. Vamos lá. Está aí o Beirute. Do outro lado, o Frazato. Aí está o atleta da Team Nogueira. É Team Nogueira contra Bronx. Gol do time. Vamos nessa. E está prevista para três rounds de cinco minutos. São as emoções e a adrenalina do Premium Fight Número 3, que você acompanha ao vivo aqui na dobradinha Campeãs por TV Combate. Bruno Frazato contra o Bruno Beirute. O Frazato está aí de bermuda preta. Detalhes azuis nas luvas. O Bruno Beirute parece bem mais pesado que o Frazato. Ou seja, provavelmente perdeu muito peso e recuperou para a luta de hoje. Os dois se enfrentando na categoria até 66 quilos. Alguns atletas se recuperam melhor com mais facilidade depois da pesagem oficial realizada sempre um dia antes do evento. Normalmente a gente acompanha as pesagens, os atletas bem abatidos, principalmente os que têm que perder mais peso. Quem já se mantém ali no limite da categoria que luta fica mais tranquilo para bater o peso. Agora quem tem que perder muito, sofre muito e é nítido o abatimento durante a pesagem. E aí alguns se recuperam melhor. Para a luta realmente é o caso aí como destacou aqui o Luciano. Aparentemente está bem mais forte aí o Beirute que entrou com a mão esquerda. Tocando ali a cabeça do Frazato. Aí o jabzinho. Varando ali a guarda do atleta da Tim Nogueira. Começou melhor, né? Trabalhando a luta em pé, a trocação. Mantendo uma boa distância do Bruno. Não pode deixar o Bruno se aproximar para agarrar e derrubar. Então começa bem o Beirute no momento. E aí a mão direita do Beirute entrou. Você viu que o Bruno sentiu, mas já se recuperou. Já foi suficiente para jogar aquela adrenalina ali na galera. Muito rápido o Bruno Beirute. Você viu que ele combinou bem ali o gancho de esquerda com o chute alto. Chute frontal. Ele estava ligado no lance o Bruno Frazato. O tempo inteiro mantendo a guarda alta. Entra com o gancho de esquerda outra vez o Beirute. E o Frazato vai encontrando dificuldade para não encontrar distância. Trabalha bem os golpes retos. Jab e direto. O Beirute. Até agora o Beirute não deu nenhuma brecha para o Frazato encurtar e agarrar. Você viu o chute ali no meio da guarda. Depois o chute baixo. E entra mais uma vez com o gancho de esquerda do Bruno Beirute. Olha como é que ele combina bem ali os golpes muito rápido. E o Frazato mantendo a guarda alta. Importantíssimo o tempo inteiro. Tenta o overhand ali direito ali o swingão. O Frazato ficou na guarda do Bruno Beirute. Deu para ver que o Frazato não quer trocar muito. Queria derrubar logo. Mas pelo jeito vai ser obrigado a se arriscar um pouquinho mais do que estava planejando na luta em pé. Vai ter que partir para dentro. Se aproximar na base da trocação. Golpeando. Senão não derruba, Rod. O Beirute joga muito preciso. Muito rápido. Olha lá. Fechadinho. Outra vez entra com o punho esquerdo ali no uppercut. Surpreendendo o Bruno Frazato. E ela rechaçando a aproximação do atleta da Tim Nogueira. Combinando o jab e o uppercut. Aí o chute baixo. Chute forte na base do Frazato. Aí combinando mais uma vez os golpes retos. Dificultando a aproximação. O ataque do Frazato. Realmente larga na frente nesse primeiro round. O atleta da Bronx Gold Team. Outra vez o chute baixo ali explodindo na base. Na perna esquerda do Frazato. E aí vai realmente. Olha lá. Então era isso que o Frazato queria. Colocou a mão direita ali num cruzado. Explodindo na cabeça do Beirute. Olha essa. Esse uppercut aí. Antes do uppercut. Teve ali um overhand de direita. Um míssil ali aplicado pelo Frazato. Passa raspando a cabeça do Beirute. Mas eu ia falar do psicológico. Ali realmente. Por ter praticamente todos os seus golpes. Todas as tentativas de aproximação do Frazato. Rechaçadas pelo Bruno Beirute. Eu ia falando do psicológico. Esse golpe foi importantíssimo pro Beirute dar uma respirada na luta. E se manter vivo no combate né Luciano. Outra vez a mão direita aí ó. Ele absorveu bem o impacto. E aí de novo. Tá achando uma brecha ali hein Luciano. Foi o melhor momento do round. Favorável ao Frazato. Mas no geral o Beirute ainda tá na frente. Acertou um número bem maior de golpes. Olha aí essa trocação franca aí. Meu amigo aí emocionante. Aí o chute na linha de cintura. Trabalha mais uma vez ali. A mão esquerda e a mão direita. A esquerda foi na linha de cintura do Frazato. Outra vez tenta o chute frontal. Bruno Beirute. Vamos caminhando para os 30 segundos finais desse primeiro round. E a mão esquerda do Frazato tá muito baixa. Rods. É uma brecha ali que ele tá dando pro Beirute. Entra com o chute baixo. Aí recuou. Agora o chute alto. O chute ficou na guarda do Bruno Frazato. Vamos caminhando para os 10 segundos finais. É o que marca o cronômetro. Manda ali de novo o swingão de direita ao Frazato. E aí. Recebe ele o golpe de encontro. O Beirute e a intervenção do árbitro central. O Marcelo Marco Antônio. Fim de papo. O primeiro assalto foi pra conta. Aí o Bruno Beirute. Bruno Frazato. Os dois tem um minuto pra darem uma respirada. E a gente fica com os melhores momentos. Aqui na análise sempre precisa do Luciano Andrade. O Bruno Frazato não encontrou a distância pra encurtar, agarrar o Beirute e derrubá-lo. Pra fazer o que ele faz de melhor. Que é a luta de solo. Trabalhando a sua técnica de jiu-jitsu. Teve o melhor momento do round. Acertando uma bomba no rosto do Beirute. Mas o Beirute foi muito bem na estratégia. Controlou a distância. Não deixou o Frazato se aproximar. Acertou um número bem maior de golpes. E venceu o primeiro assalto por 10 a 9. Bruno Beirute. Você acompanhando por todos os ângulos os melhores momentos. E aí o Minotauro ali se juntando ao time de cascas grossas da Tia Nogueira. Tá dando aquele apoio moral pra esse aí. Ó o pupilo aí. O Bruno Frazato. E no corneiro do Bruno Beirute tá. A toda a equipe da Bronx Gold Team. Tá também mais um atleta, mais um guerreiro brasileiro no UFC. O Charles do Bronx. E o Beirute tem que basicamente manter a estratégia pra chegar à vitória. E o Bruno Frazato vai ter que se arriscar mais. Tentar ser mais agressivo na hora de encurtar a distância. Até pra golpear também e conseguir a queda. Então vamos lá. Já estamos no segundo assalto. No total de três previstos para a penúltima luta do Premium Fight Número 3. Que você acompanha direto do ginásio do Clube Regatas em Campinas, São Paulo. E você que tá ligado, ligada com a gente em todo o Brasil aqui. Na dobradinha Campinas Sport TV Combate. E a muda preta pro Bruno Frazato. Tentou catar as duas pernas do Beirute. Beirute já responde com uma joelhada na linha de cintura. Já enquadrou o Frazato aí na tela. Beirute defendeu bem. Claramente o Frazato vem mais agressivo, mais determinado em cortar a distância. E ressaltando que ele agarrou na bermuda do Beirute. Não pode. Aí não pode. São os detalhes. As regras do MMA. As regras do Premium Fight que você acompanha aqui no Sport TV Combate. Aí o jab de esquerda do Beirute. Os dois vêm pra disputar o centro do decágono. Mais uma vez o chute baixo do Bruno Beirute. Outra vez ele chutando a parte interna da coxa esquerda do Bruno Frazato. É um duelo de Brunos. Duelo entre Brunos aqui. Na penúltima luta. Aí o Frazato entra com a mão esquerda. E recuou o Beirute. O golpe passou no vazio. Calibrou bem ali o direto de direita. Agora explodindo na guarda do Frazato. E até agora o Bruno Beirute vai frustrando com uma estratégia bem traçada e bem aplicada o Bruno Frazato. Ali na trocação franca. Melhor pro Beirute de novo. Outra vez o chute baixo. Nossas câmeras espalhadas por todo o decágono. Você acompanha todos os lances. Tudo o que acontece no Premium Fight. Você viu ali que o Frazato conseguiu travar ali o chute do Beirute. Só faltou levar a luta pro chão. O Beirute conseguiu se manter de pé. Mostrando muito equilíbrio e acertou alguns golpes, hein, Rod? Exatamente. Aí mais uma sequênciazinha pra cima do Frazato. Capitalizando pontos aí também nesse segundo assalto do Bruno Beirute. Aí o chute baixo outra vez. Chute forte. Pega ali na perna esquerda do Frazato. Deu uma desequilibrada ali, mas não caiu. Outra vez o chute ali por dentro. Outro. Aquela lambada ali, meu amigo. Explode ali na coxa. Daqui a pouco vai estar toda marcada ali a coxa do Frazato. E ele entrou bem ali com o direto de direita. Tocando mais uma vez o frontal do Beirute. Outra vez o chute baixo no momento em que o Frazato mandou aquele swingão de direita. Olha como é que trabalha realmente com a guarda bem alta. O tempo inteiro ali, as duas mãos ali na frente do rosto, ali no queixo. O Beirute e o Frazato estão dando uma brecha. Ele já destacou isso. Já identificou essa falha no jogo do Frazato e o Luciano Andrade. Falta o Beirute enxergar, né Luciano? Exatamente. Mas o Beirute está melhor em pé. E o Frazato vai tentando encurtar mais a distância. Está mais agressivo, mais determinado. Mas por enquanto sem eficácia nesse round, Rod. Aí mais uma vez o chute baixo do Beirute. Aproveitou o embalo, fez o giro. E o chute passou no vazio. O Frazato agora encurtou. Trabalhou ali no cintura e a cabeça do Beirute. Manda mais uma vez o swingão. Recebe o golpe de encontro. Aí a mão do Beirute passou no vazio. Tentou ali, ele se aproximou e fez o giro. Para tentar aquele golpe rodado ali. O Frazato estava ligado. Fez o pêndulo, fez a esquiva ali. A mão do Beirute passou no vazio. Outra vez entra com um chute baixo. E o cruzado de direita. O Bruno Beirute. E aquele golpe foi um soco rodado. Bem característico do Muay Thai. Ou seja, do boxe talandês. Que se pega pode levar a nocaute. Sem dúvida. Mais uma vez o diabzinho. Aí trabalha agora com um gancho de direita. O Beirute outra vez. O diabo ali. O golpe com o punho esquerdo. Novamente os dois na trocação franca. Da média para a curta distância. Outra vez aí o chute baixo do Beirute. Agora ele chutou por fora. Vamos caminhando para o último minuto neste segundo assalto. Conselho de amigo. Não pisque. Não saia. Não desgrude aí da tela do Sport TV Combate. Uma luta eletrizante. A qualquer momento pode entrar aí uma... Um golpe aí... Poderoso. E aí vai ser fim de papo. Olha lá. Entra mais uma vez com a mão esquerda ali. Tentava o swingão. E aí o Frazato tentou pôr a luta para baixo. Nossa! Cinturou. E aí na raça. Aplicou a queda para cima do Bruno Beirute. O Beirute tenta travar ali a cabeça do Frazato. O Frazato ali com calma. Você vê que ele já laça ali a cabeça do Beirute. O Beirute está no chão. Está com as costas no chão. E o Bruno Frazato tentando liberar o pescoço. E vai trabalhando bem ali o peso. Já laçou também o pescoço do Bruno Beirute. E aí Luciano? Vai e vamos... Será que sai uma finalização aí? E estava se posicionando para fazer o estrangulamento. Norte-Sul. Mas agora partiu para a montada. Round bem equilibrado. Acho que o Bruno Frazato está um pouquinho atrás. Tem que golpear para virar o placar. Já está na montada. E o Frazato representando a Tim Nogueira. Uma queda importante no momento importantíssimo aí na reta final do round. Que é para impressionar os jurados, os árbitros laterais. Caso essa luta vá para a decisão dos jurados. E aí realmente impressiona muito aí uma queda no finalzinho do round. Você vê que dá uma respirada ali o Frazato. O Beirute ficou meio desolado ali com essa brecha que deu aí para o Bruno Frazato. Vamos lá. Já estamos na tela com os melhores momentos. Isso aí é uma queda aplicada pelo Frazato. Realmente ele mostrou ali muita técnica e muita categoria. E aí quando estava buscando a posição Norte-Sul para ajustar o estrangulamento do Bruno Frazato. Deu mole. O Beirute rapidamente foi para a montada. O atleta da Tim Nogueira e por aí ficou. Luciano. Round equilibrado. Que dá margem para diferentes interpretações. A vitória pode ir para qualquer lado. O Beirute foi melhor durante 80% do tempo. Controlando a distância em pé. Assertando um número maior de golpes. Mas no final o Frazato conseguiu uma bela queda. Excelente queda. Conta muito na pontuação. Dominou ali na luta agarrada e mobilizando. E conseguiu a montada. Que é uma posição de grande superioridade. Não aproveitou para bater. Eu marquei empate nesse round. 10 a 10. Ou seja, na pontuação geral o Beirute continua na frente. Na minha pontuação, é claro. Então vamos lá. Tudo pronto para o terceiro e último assalto. Penúltima luta do Premium Fight número 3. Que você acompanha aqui na dobradinha. Campeão Esporte TV Combate. Duelo de Brunos. Bruno Beirute contra o Bruno Frazato. É Tim Nogueira contra a Bronx Gold Team. São as duas academias que estão aí representadas por dois guerreiros. Na sua oitava e penúltima luta. E você acompanhando com a gente aqui na dobradinha campeã. Aí mais uma vez o Frazato consegue. Não só se desvencilhar do ataque do Beirute. Como aplicar essa queda. Já cai por cima na meia guarda. E vai tentando liberar aquela perna direita. Com um ganchinho ali. A perna direita, a perna esquerda melhor dizendo. Vai tentando liberar ali. E o Frazato tentando travar. Luciano. Já começou bem derrubando. O Beirute cometeu um erro. Que foi encurtar a distância. Ser mais agressivo na trocação. Ou seja, deu espaço. Para o Frazato derrubá-lo. Derrubou. Já está montado. Complicou a situação do Beirute. O Rod. E você acompanhando por todos os ângulos aqui do Sport TV Combate. Já está aí na montada. O Frazato ajusta ali a posição. Quer dizer, ele vai se posicionando ali na altura do plexo do Beirute. Beirute por baixo tenta explodir. Tenta, olha lá. Com os dois pés no chão ele projeta o quadril para cima. Que é para tentar empurrar ali o Frazato. Que é para tentar tirar o adversário de cima. Lá explodiu. Mas o Frazato como ajustou a montada. Você vê que ele meio que regou ali para a altura do plexo do Beirute. E junta ali os joelhos. Ali dificulta muito para a vida ali do adversário que está por baixo. Não é, Luciano? Exatamente. Eu acho que o Frazato vai golpear um pouquinho. Mas ele vai buscar a finalização. É um craque no jiu-jitsu. Já está se posicionando. Virando ali para a direita. Talvez para dar um bote no braço. E tem muito tempo para tentar finalizar o Beirute. Rod. Tentar golpear. Se ele não conseguir o nocaute técnico. Pode ser que a luta fique empatada. Ou mesmo ele perca. Então vai tentar finalizar. É o jogo para ele agora. E olha como é que o Beirute ele dá ali mão com mão ali nas costas do Frazato. Tenta se defender o tempo inteiro. É para não dar brecha para o Frazato fazer postura. E golpear. Ainda mais ali o Beirute por baixo. Olha lá. De novo. Deu mão com mão nas costas do Frazato. O árbitro central está em cima do lance. Se parar de se movimentar ali. Não. Isso antecipou. Olha ali o Frazato não gostou, né? Eu discordo da atuação do árbitro. A montada é uma posição de muita superioridade. Não deveria ter interrompido. O Beirute estava travando. Mas enfim. Para mim deveria ter deixado os dois prosseguirem no chão. Eu ia falar exatamente aí. Que o árbitro central estava de olho. Se não houvesse a movimentação maior. Com certeza ele reconduziria os dois atletas de pé. Que acabou acontecendo. Mas aí prejudica muito quem está por cima. A posição da montada é uma posição de muita superioridade, Rod. E ali foi o que você falou, Luciano. O Frazato ia buscar ali. Golpear, golpear curtinho. Mas na verdade tentar abrir uma brecha para buscar a finalização. E aí é um trabalho que às vezes tem técnica. Às vezes o momento certo, a hora certa. De qualquer forma. Novamente os dois aí na trocação. De novo. O Frazato foi lá. Mergulhou nas pernas do Beirute. Acabou trazendo só a perna direita. O Beirute consegue quebrar o joelho para o lado de lá. E ele girou o joelho para o lado de lá. E explodiu. Ele arrancando a pegada do Frazato. Na trocação. Franco os dois de novo. Tenta ataque nas pernas. Foi rechaçado ali por uma joelhada certeira. Entra com o jab de esquerda. O Beirute. Tocando o frontal do Frazato que responde com o gancho de esquerda também. Aí o chute alto ficou na guarda. Trabalhou a combinação. Chute alto. Gama de esquerda. Aí o Frazato mergulha de novo nas pernas do Beirute. Põe a luta para baixo. Luciano Andrade. E a queda veio na hora certa. Porque o Frazato perdeu a concentração um pouco. Se perdeu na distância. O Beirute estava começando a acertar bons golpes. E aí derrubou. Ou seja, já está em posição de domínio. Segue na frente no round. O Bruno Frazato. Trabalhando por cima na meia guarda agora. Você vê aí a nossa câmera posicionada. Em todos os ângulos. É por cima. É ali do lado. É no nível ali do decáguo. No piso ali. No tablado. Onde a luta se desenrola. Um show de imagens aqui na transmissão do Sport TV. Combate direto do ginásio do clube. Regatas em Campinas. Para todo o Brasil. No momento em que o Frazato consegue passar a guarda. Aí explode por baixo. Deu aquela tesourada ali com as pernas. E veio para cima. Consegue fazer a inversão. Agora é a hora do Beirute trabalhar. Tem que correr atrás do prejuízo. O atleta da Bronx Gold Team. Aí por cima o Bruno Beirute. O Frazato tentando travar. E travando ali os dois punhos do Beirute. Agora consegue ali arrancar a posição. E chama o Frazato para a luta em pé. O Beirute. Você vê que ele não quer saber de trabalhar no chão. Quer saber de trocação aí o Beirute. Vamos nessa. Trinta segundos finais. Ali entra com o cruzado de direita. Aí o jab de esquerda. Mais uma vez. Mergulha nas pernas do Beirute. Ele fez o sprawl. Projetou o quadril lá para trás. As pernas também. Evitou a queda. E está aí de novo trabalhando por cima. Agora na guarda aberta. Vai golpeando. Lindo cintura. E aí o Frazato tentando. Tentando e conseguindo travar a luta. Você vê que ele amarrou ali o braço direito. Fez o giro. Fez a fuga de quadril. O Beirute tentou ali encaixar o triângulo. Que é um tipo de finalização. O Beirute fez postura. E evitou o ataque do Bruno Frazato. Vamos lá. Vamos aguardar a decisão dos jurados. Bruno Frazato. Bruno Beirute. Penúltima luta. Premium Fight. Número 3. Na tela do Sport TV Combate. A gente fica com os melhores momentos na análise do Luciano Andrade. Rods. O Beirute ganhou claramente o primeiro round. 10 a 9. O Frazato ganhou claramente o terceiro round. 10 a 9. O segundo assalto dá margem para qualquer resultado. Vitória para um. Vitória para outro. Ou 10 a 10. Que seria empate no segundo round. Eu dei 10 a 10. Na minha pontuação ficou 29 a 29. Luta empatada. Mas eu tenho um palpite. No segundo round o Frazato foi bem melhor no minuto final. E os jurados às vezes se deixam impressionar por esse término de round. Então acho que é bem provável que dois ou mais tenham dado round. Segundo round para o Bruno Frazato. Eu marquei empate. Mas o meu palpite é de que vão dar a vitória para o Bruno Frazato. Muito bem. Você aí revendo os melhores momentos. Aí o Beirute certo da vitória. O Frazato também está contando com a vitória. Mas a gente vai ter que aguardar o locutor com o resultado oficial. E a soma das papeletas dos jurados que estão trabalhando hoje aí no Premium Fight 3ª edição. Então vamos lá. Vamos conhecer agora o vencedor da penúltima luta. Categoria até 66 quilos. Vamos ver qual o Bruno sai daí com a vitória. Se é o Frazato ou se é o Beirute quem leva a melhor a Tim Nogueira ou a Bronx Gold Team. Vamos lá com o resultado oficial. E senhoras e senhores vamos para o resultado oficial deste oitavo combate categoria. 66 quilos do Premium Fight Championship 3. Decisão dividida dos árbitros por 2 a 1 vencedor. Bruno Beirute. Mais ou menos dentro do que você falou, né Luciano? É só errei meu palpite, mas era uma luta que poderia ir para qualquer lado. E o round-chave foi o segundo round. O Beirute venceu o primeiro, o Frazato o terceiro claramente. Bruno que recebe o troféu das mãos da Ringer. A primeira luta que vai para a decisão. Aí desde o início dessa edição do Premium Fight. Já tivemos aí finalizações, tivemos nocautos técnicos. E agora na oitava e penúltima luta uma decisão. Aí no duelo de Brunos levou a melhor, levou a melhor o Beirute. Então o que aconteceu? São três jurados. Um jurado claramente deu a vitória no segundo round para o Bruno Frazato. E dois jurados terão a vitória no segundo round para o Bruno Beirute. Ou seja, decisão dividida. Dois jurados apontaram a vitória do Beirute. Um do Frazato. Não há o que reclamar. Qualquer resultado seria possível. Tire suas dúvidas aí, ó. Acompanhando os melhores momentos desse duelo. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, lógico. E aí é legal, faz parte do crescimento do esporte. É muito bacana a gente ver depois de algumas edições aí do UFC ou de alguns eventos nacionais. A repercussão do público, a galera que acompanha. Já tá ficando aí cheio de técnico, cheio de entendido aí no assunto. Isso prova o crescimento e a evolução do esporte, que é o MMA. É o esporte que mais cresce no mundo. Vem cada vez mais arrastando aí fãs, multidões, adeptos, mundo afora. E os nossos eventos nacionais com essa nova safra chegando e mandando muito bem no MMA. Vamos lá, vamos lá.